Música Olá, estamos começando um programa da série Consciência aqui na TV Escola. O programa de hoje é sobre um assunto do qual a maioria dos alunos quer fugir, a matemática. Vamos ver o que os professores podem fazer para estimular o aprendizado. Aqui conosco no estúdio, os professores Maria Helena Cautiero Jardim, professora de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Samuel Jurkevics, também professora de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Helena Noronha Cury, professora da Faculdade de Matemática da PUC do Rio Grande do Sul. Mas antes, vamos conhecer uma escola do Rio de Janeiro que está encontrando maneiras diferentes de ensinar matemática. Vamos ver? Música A maioria dos jovens de hoje reconhece prontamente as linguagens e códigos do ciberespaço. Mas o que poucos sabem é que todos, todos os programas do hipermundo são baseados em algoritmo. Aliás, o que são mesmo algoritmos? Algoritmo é isso. É quando você pega, você tem uma série de dados, você pega esses dados, exerce uma série de regras sobre esses dados, e no final das contas você tem uma resposta que sai para você. O importante não é a definição precisa. O importante é o que a gente quer fazer com isso. Uma caixa de banco, ela não pode ficar pensando se ela vai te dar o dinheiro ou não. Se você tem o dinheiro lá, ela tem que decidir e decidir em base com o algoritmo. Gregos e babilônios já se viam às voltas com algoritmos ainda na antiguidade. É uma sequencial, né? Para executar uma tarefa, para executar um objetivo da melhor forma possível. Na era da informática, essas sequências lógicas de operações para se resolver um problema ou para se atingir um objetivo, tornaram-se mais do que nunca indispensáveis. O que está acontecendo agora é que uma boa parte do que se encontra na sociedade depende de você conhecer um pouco de matemática discreta. Matemática discreta é a matemática que vai dar conta, que está dando conta, dos problemas que estão colocados aí no mundo de hoje. Problemas de rede, de recursos, de administrar recursos escassos. A partir da Segunda Guerra Mundial, o estudo dos algoritmos e a matemática discreta desenvolveram-se em relação simbiótica. Como esses conteúdos nem sempre se fazem presentes na sala de aula, muitos educadores se perguntam, que matemática precisamos ensinar aos jovens do século XXI? Faço a mínima ideia. A gente sempre acha que nunca isso ajuda o nosso dia a dia. Mas que todo aluno, entendeu? Gosta de uma aula mais dinâmica. A matemática discreta e os procedimentos algorítmicos estão presentes nas ciências da computação, na engenharia, na economia, na administração e em outras áreas do conhecimento. Incluídos nos currículos de algumas escolas francesas e americanas, esses tópicos entraram pela primeira vez em salas de aulas do ensino médio no Rio de Janeiro em 2002, com a experiência das oficinas de matemática discreta. Pela primeira vez, estavam dando problemas a eles, que eles não tinham resposta atrás do livro. E que eles tinham que trabalhar com bom senso, com o raciocínio deles. E só isso, e que talvez a solução que eles dessem não seria a única ou não seria a ótima, mas seria a possível. Vamos entrar no Colégio Pedro II e acompanhar o professor Samuel em uma oficina de matemática discreta para o ensino médio. A tarefa que eu vou dar para vocês hoje é ter um problema fácil e um problema difícil. Para esquentar os motores ou o cérebro, um desafio. O clássico problema das sete pontes de Königsberg. Este rio tem duas ilhas e sete pontes. Seria possível encontrar um caminho passando uma única vez por cada ponte voltando ao ponto de partida? Em 1736, Leonard Euler decidiu examinar a melhor alternativa. Para isso, ele generalizou o problema e representou o desafio proposto num desenho ou grafo. O que aconteceu com o D? E o B ficou com quantas? Uma. Uma ligação. Este aqui também não pode ser usado outra vez. Não. Correto? E agora? Eu vou para cá, vou ficar com o trecho. Surgia, sim, a teoria dos grafos. Uma das principais ferramentas da matemática discreta, hoje utilizada na abstração de problemas computacionais. Como é que a gente começou o problema? Tentando desenhar aquela casinha. Chegamos à conclusão que dois pontos da base era o único lugar que eu podia começar. Não foi isso? Um colega de vocês disse, esses dois números são ímpares. Vai ver que é por causa disso. Eu mostrei para vocês que era exatamente isso. Ou seja, a gente só pode ter dois pontos ímpares ou nenhum. Se tiver mais do que dois ímpares, acabou o meu problema. Não consigo mais resolver, não consigo mais desenhar sem tirar o lápis do papel. Numa definição simples, grafo é um conjunto de pontos ou vértices conectados por linhas ou arestas. Você tentar desenhar uma figura sem tirar o lápis do papel pode parecer uma brincadeira. Mas você tentar fazer percorrer um caminhão de lixo numa cidade sem repetir ruas para economizar gasolina, isso é um problema que qualquer um pode entender a utilidade e a economia que isso pode gerar. Parece uma brincadeira de criança, né? Parece fácil de se fazer. Mas no fundo, no fundo, tem tudo um estudo. Você acaba raciocinando, tem a obrigação de raciocinar. Basicamente, nós começamos com uma introdução de teoria dos gráficos porque é muito lúdico. Então, isso atrai a pessoa. E isso é uma característica sempre importante na educação. No que eu apresento uma tarefa que as pessoas têm vontade de resolver os problemas, é melhor do que eu tentar obrigar elas a aprender alguma coisa. Primeiro ele pediu para a gente fazer um circuito com o dominó sem saída, entendeu? Todos ligados. Aí depois ele pediu para a gente tirar algumas peças e para ver se a gente conseguia fazer um circuito fechado. E não deu. Na maior parte das atividades, eu procuro usar materiais que estejam ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer professor. Um jogo de dominó hoje, a gente consegue encontrar até por um real, um jogo completo de dominó. E é um material... Bom, o outro material que eu uso é uma... Eu uso plástico, mas pode ser feito com papelão, um mapa desenhado num papelão. Você só sabe que um algoritmo está correto quando você prova isso matematicamente. O prefeito de uma pequena cidade decidiu instalar postos de recolhimento de pilhas nas esquinas. Para que cada pessoa precise caminhar no máximo duas esquinas, qual seria o número de postos necessários no mapa apresentado? Se o prefeito fosse um sujeito perdulário, quisesse que perdulário é um cara que gosta de gastar dinheiro, entendeu? Ele diria, eu quero usar 15 postos. Acabou o problema. Vocês iam botar os 15 postos, iam botar o preço lá no alto e o prefeito ia topar. Mas o prefeito é um prefeito honesto, ele quer o mínimo possível. Esse problema se tornou um problema muito complicado. É verdade. Se passar isso daqui pra cá, o que é esse mesmo vai ligar no alto? Ele tem que estar ligado em cima. Agora tem 7. Colocados diante de possibilidades cada vez mais restritas, eles exercitam o raciocínio trabalhando com um número progressivamente menor de postos de colega. Como é que vocês conseguiram botar 9? Ué, a gente foi botando e vendo, verificando. A gente começou com 12, que ficava bem fácil, tinha vários postos fazendo cobertura de uma rua só, que era uma coisa, um acidente grande, que na prática seria muito dinheiro jogado fora. E depois foi baixando até chegar em 7. Com 7 postos haveria eficiência da cobertura e com um custo-benefício muito melhor. Mas é assim que companhias que têm que fazer localização de serviço, como por exemplo, bombeiro, hospital, correio, essas coisas, escolhem a sua localização. É o que eu chamo de um algoritmo. Eu tenho um problema, eu tenho os dados desse problema, eu tenho uma série de instruções que vão me dar uma solução no fim, seja uma solução boa ou uma solução ruim. E qual é a vantagem de eu ter um algoritmo? É que eu posso mandar uma máquina fazer isso. Todo mundo conseguiu com 8? E vocês conseguiram com 7. Essa atividade prática, ela desenvolve muito raciocínio. Você coloca na prática uma sequência lógica para você chegar no resultado. Isso também é matemática, só que não tem fórmula, uma estruturação pronta para você chegar no resultado. Semana passada mesmo eu usei isso, quando minha mãe... Ah, Bianca, ela fica cabeleireira, estava fazendo fórmula de produto, né? Ah, Bianca, faz isso aqui para mim. Usei uma coisa que eu nunca achei que ia usar na minha vida na matemática. Isso eu acho que eu vou usar no futuro. Você aprende por outra forma, por exercício, de quadro, fazer ponta e tudo mais, aquela coisa exaustiva. Fica mais por uma brincadeira, um aprendizado muito mais fácil. A gente chegou lá e disse, olha, nós somos professores de sala de aula do Pedro II e a gente está querendo melhorar essa sala de aula. A matemática, ela trabalha muito mais com a abstração e a gente tem que pedir isso dos nossos alunos. Você toca orientar a gente e ele imediatamente assumiu e tem feito isso e tem essa preocupação, que é com o ensino. Para o século XXI, a gente tem que ensinar tudo o que a gente ensinava e mais um monte de coisa, como, por exemplo, a matemática discreta. E sabe Deus o que vem mais por aí. Então, para começar, queria saber da professora Maria Helena, o que você achou da iniciativa de levar o ensino da matemática discreta para o ensino médio? Achei fundamental e gratificante ver a experiência. E estava aqui assistindo, pensando, na perspectiva, como replicar a experiência. Eu, como educadora e já conhecedora, tenho tido a oportunidade de conhecer os cursos de formação de professores no Brasil, porque eu acho que a mudança tem que se dar ali, no professor. O primeiro professor tem que acreditar. e acho que isso daí leva justamente à aproximação à política do médico dos parâmetros, do ensino médico. A gente tem a parte de contextualização, de interdisciplinaridade. Isso viabiliza, né? Quer dizer, para acabar essa distância entre a intenção e o gesto, né? Porque no PCN você tem a intenção, mas o gesto está distante. E essa possibilidade de replicar a experiência, a gente vai conversar bastante ainda no programa de hoje. E Helena, o que você achou que a gente assistiu no vídeo? Eu gostei muito desse projeto e do vídeo também. Eu acho que é um conteúdo moderno, é pertinente que venha a ser enfocado, incluído no ensino médio. E esse projeto está mostrando uma maneira de trazê-lo com uma abordagem metodológica que está, como disse a colega, está de acordo com aquilo que os parâmetros curriculares estão sugerindo. Principalmente a resolução de problemas, a desenvolvimento de competências. Então, eu acho que é uma experiência a ser bem analisada. Samuel, pela sua experiência com alunos, você acha que realmente eles querem fugir da matemática? Bom, eu gostaria de negar isso veementemente. Quer dizer, eu acho que eles não querem fugir de nenhuma, não só da matemática, com nenhum tipo de conhecimento. Quer dizer, eu acho que as pessoas não fogem do conhecimento. O que acontece é que, às vezes, as dificuldades se tornam tão grandes que acabam por desanimar. Quer dizer, uma das funções do professor é tentar oferecer dificuldades, mas tentar oferecer meios que essas dificuldades possam ser ultrapassadas, que elas possam ser aproveitadas para construir conhecimento. Então, eu não acho que os alunos queiram fugir, eu acho que eles fogem do excesso de dificuldades que muitas vezes acontece. O que a gente vê no vídeo é um pouco isso. Quer dizer, eu procurei formas de que as dificuldades pudessem produzir conhecimento e não afugentar o conhecimento. Mas você acha que a matemática, os conceitos, a maneira de raciocinar que a matemática pede, é um problema a mais? Ou isso se deve à maneira com que a gente vem ensinando a matemática? Com certeza, ela tem a ver com a questão, não só de como ela vem sendo ensinada, quer dizer, não deve recair apenas sobre a sala de aula, essa responsabilidade. Existem a questão de recursos e tudo mais que você tem que ter para você fornecer uma educação, não só em matemática, mas vamos falar de matemática. Então, você tem que ter recursos para o professor e se fosse uma coisa assim tão afugentadora, não durava o que dura, ela é essencial para a vida das pessoas. As pessoas vivem em matemática, você não faz nada sem matemática, tudo que você pega depende da matemática, então não pode ser, não pode isso, é um contrassenso, se você oferecer um material suficientemente bom, as pessoas vão conseguir superar as dificuldades e não vão se afugentar com isso, não vão se alimentar. Prava disso, nós temos aqui três matemáticos felizes, com seus trabalhos, entusiasmados. Pois esse entusiasmo, vamos pegar esse entusiasmo. Na experiência de vocês, na sua experiência com formação de professores, para depois lecionar matemática, você vê esse entusiasmo? Você acha que isso está presente nas pessoas que buscam lecionar matemática? Eu tenho visto, sim. Nos cursos de licenciatura, os alunos entram muito entusiasmados. Às vezes, no final, quando eles vão para uma sala de aula, fazer, por exemplo, suas práticas de ensino, eles ficam um pouco preocupados, porque as situações, como comentou o Samuel, a situação da escola desanima. Mas o entusiasmo deles é muito grande. E é, inclusive, um entusiasmo que tenta contagiar os professores que estão naquelas escolas, onde eles vão fazer os seus estágios de prática de ensino. A gente vê bastante isso, você está levando uma maneira que quer realmente fazer com que todo mundo se interesse um pouco mais pelo ensino. Com certeza. Se você oferece meios para as pessoas se interessarem, elas vão se interessar e elas vão produzir conhecimento e vão ficar muito satisfeitas com isso. E esses meios não precisam necessariamente depender de muito dinheiro? Não necessariamente. Dependem, não de muito dinheiro, digamos assim, localizado para material, mas depende, sim, de um investimento sério em educação. Com certeza. Em termos de investimento em educação. Digamos assim, mais global. Mas na sala de aula, você demonstra que você pode ter grandes resultados com pouco dinheiro. Ah, você não depende de materiais muito caros para produzir o conhecimento. Você depende de uma formação sólida. Eu acho que é muito mais importante do que, sei lá, materiais estrombóticos. Computador é desejável, é claro que a inclusão digital é desejável, mas não é essencial para o ensino da matemática. A matemática pode ser feita, inclusive, na direção da informática, sem uso de equipamentos caros. É o que a gente está tentando mostrar aqui. Ok. Então, no próximo bloco, a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre matemática discreta. Não sai daí. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Consciência, conversando sobre matemática discreta, com Maria Helena Cautiero Jardim, Samuel Jurkevics e Helena Noronha Cury. Samuel, vamos começar esse bloco entendendo por que essa matemática se chama discreta. Bom, a gente costuma brincar dizendo que é uma matemática discreta porque ela não é escandalosa, né? Mas isso é uma brincadeira. Quer dizer, esse é um nome que historicamente foi colocado em oposição à matemática que se chama do contínuo. Vale a pena fazer um bastante breve apanhado histórico. Quer dizer, quando você aprende matemática, você praticamente acompanha o nascimento da humanidade, que você aprende a contar e você vai evoluindo até que no final do segundo grau você deve se tornar um ser humano completo do século XIX ou XVIII, praticamente perto do cálculo integral diferencial. Só que a matemática discreta, que já acontecia antes, ela sofreu um grande impulso depois da Segunda Guerra Mundial, com o uso de computadores, com problemas de gestão, de administração. Então, a matemática é que trata mais de situações que não são contínuos, ou seja, que são elementos de combinação, como é que a gente pode combinar elementos. Então, isso já está presente, de certa maneira, no segundo grau. Mas foi muita coisa que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. E os computadores ensejaram que isso seja feito de uma maneira muito prática hoje em dia e é preciso que as pessoas, de alguma maneira, estejam preparadas para viver nesse mundo. Eu acho também, em relação ao segundo grau, que tem temas da matemática discreta que não são abordados no segundo grau normalmente, que é a questão da teoria dos grafos. E é abordado no segundo grau em termos da análise combinatória, permutação, arranjo, você deve ter estudado isso. A gente talvez não conhece nome, porque eu não me lembro da teoria dos grafos, mas você acha que isso está presente? Mas essa matemática não é assanhada? Ela realmente não aparece assim, mas ela está lá presente. É, mas uma coisa interessante é justamente dessa parte, a inclusão da teoria dos grafos, dos princípios de grafos no ensino médio, que tem todo o aspecto muito concreto, matemática bem concreta, e eu acho que lúdica, permite a organização de raciocínio, a elaboração do problema, né? Então, acho que... E essa ludicidade, eu acho que é um ponto importante para você trazer o interesse do aluno, né? Esse é um ponto que é sempre favorável quando você vai trabalhar, não só com matemática, mas matemática especificamente, depende muito dessa ludicidade. é você poder oferecer problemas que as pessoas têm vontade de resolver, que elas se sintam compelidas a resolver. A gente tem programas extensos de matemática, então a gente deve examinar com cuidado, sempre que a gente fala isso, tem que colocar isso no currículo, tem que... Essa experiência que está mostrada aí é realmente uma tentativa de um começo, de como é que isso pode ser feito. Felizmente, a gente está podendo fazer isso de uma maneira mais consciente do que foi feito no passado. Os currículos foram construídos de maneira, digamos assim, sequenciais e cumulativas. E, hoje em dia, o currículo não comporta mais colocar, ficar botando mais coisa, mais coisa, mais coisa. Mas é necessário, a gente está vivendo num mundo que depende de procedimentos, de computadores, de algoritmos, como está dito ali no vídeo. E é claro que é muito importante que as pessoas incorporem computadores e procedimentos na sua educação. Mas é importante também eles terem uma matemática que permita a eles lidar com esse material. Da melhor forma possível, né? Essa questão dos conteúdos aí, da inovação, do caráter inovador dos conteúdos, isso é fundamental. Você não pode, hoje, formar um professor que vai atuar no ensino médio, mesmo aluno, da mesma forma, ignorando toda essa abordagem, ou todo esse acesso que você tem hoje à informação. Essa questão das novas tecnologias, ela não pode ser desprezada. E o computador, que é a máquina, trabalha no que a gente chama de uma forma discreta, discretizada. Então, é... Passa a passo. Uma coisa que faz parte da matemática é uma forma de linguagem, lógica, com rigor. E eu acho que toda essa parte da matemática discreta, ela vem ajudar muito, ela é uma ferramental muito importante, justamente, para a gente poder desenvolver nos alunos, né? Essas competências e habilidades que a matemática deve se prestar dentro desse caráter até interdisciplinário. É o papel dela, né? Esse rigor naquilo que você realmente... O entendimento perfeito daquilo que você realmente está lendo. Porque a grande dificuldade hoje de nossos alunos, eu acho que na hora que um vídeo de uma menina... A gente é obrigada a raciocinar, mas é verdade. Foi obrigada, né? A gente não sabe se ela está gostando ou se ela está se queixando. Mas ela está surpresa de alguma forma, e isso é bom. Mas ela sentiu que foi obrigada a raciocinar. Mas, ele... Cada situação é uma situação dentro da matemática discreta, né? Então, ele vai ter que pensar em situações distintas, né? Helena. Eu queria complementar o que o Samuel estava falando a respeito dos conteúdos, que nós temos cada vez mais conteúdos. Bom, só que eu acho que atualmente nós temos possibilidade de, numa escola ou até mesmo numa cidade, num estado, tomar algumas medidas para escolher certos conteúdos. Porque, por exemplo, atualmente ninguém mais trabalha com o algoritmo de extração da raiz quadrada. Mas, então, chegou-se a um consenso, não sei bem como, né? Em que momento isso surgiu. Mas, foi deixado de lado. Então, será que não tem outras coisas que a gente poderia examinar? Será que não tem conteúdos que a gente poderia dizer, olha, isso aqui, se eu trabalhar juntamente com esse outro, ele vai ficar muito mais próximo, vai ficar mais interessante para o aluno, o aluno vai se interessar mais? Então, esse trabalho de pensar nos conteúdos que estão sendo apresentados no ensino médio, também no ensino fundamental, mas no ensino médio, eu acho que era uma coisa que poderia ser debatida nas escolas. E um projeto como este, ele vem ajudar, porque daí o professor começa a se dar conta, ah, mas será que eu não poderia, quem sabe, trazer aquele conjunto, aquele outro elemento? Em relação às imagens que você assistiu, o que você achou de alguma coisa em particular? Bom, eu achei muito interessante o vídeo, porque pensando em termos de levar esse vídeo para uma sala de aula, por exemplo, como uma motivação para iniciar um trabalho, ele faz apelo a várias coisas que os jovens estão atualmente envolvidos. Por exemplo, já a apresentação inicial, quando corre aquela tela com números, aquilo ali me lembrou o filme Matrix. Depois eu vi elementos ali de videogame, de land houses. Eu acho que são coisas que realmente os jovens vão prestar atenção. Sem dúvida, faz parte do cotidiano atual deles. Exato, exato. Ou seja, foram bem escolhidas as imagens a serem apresentadas, até para chamar a atenção do jovem, para motivar. E isso é uma das estratégias que eu acho que podem ser mais eficazes quando se fala de matemática discreta, né? É, vamos falar de duas coisas, na verdade estamos falando de duas coisas diferentes, ou seja, do conteúdo e do método utilizado para passar esse conteúdo. Quer dizer, esse mesmo conteúdo que eu estava ali trabalhando no vídeo, pode ser trabalhado na maneira absolutamente tradicional. Eu vou para o quadro, defino, boto, e sabe, não tem fórmula. Não tem fórmula porque eu não botei a fórmula. Mas mais tarde, quer dizer, em uma etapa posterior, a gente começou a mostrar também, olha, se você for usar uma máquina para resolver esse problema dos desenhos, a máquina pode ter dificuldades, porque ela não é boa para ver desenhos. A máquina é boa para lidar com dados, com números, com dados bem organizados. Então, vamos tentar transformar essa figura em dados bem organizados. E isso é uma outra etapa do trabalho, quer dizer, é uma etapa de mais abstração, em que você trabalha com uma coisa que se chama estrutura de dados, que é fundamental para quem vai ver no mundo como a gente está, que é cercado de computadores. Que você tem que trabalhar com procedimentos, com verificação, e é uma verificação matemática, exige um raciocínio, exige um razonamento, não sei se essa palavra existe, né? Ou seja, um tipo de atitude que funciona bem. Eu usei o método, assim, de a gente se aproximar quase por um jogo, pelo motivo óbvio, ou seja, se você oferece um problema, um desafio em forma de jogo, primeiro a gente usou um mapa grande, mas rapidamente um dos alunos disse, bom, será que a gente precisa trabalhar com um mapa tão grande? Será que a gente não pode trabalhar com um mapa mais pequeno? Aí eu tirei da bolsa e disse, é, por acaso eu trouxe um mapa pequeno, está certo? Mas eu deixei eles terem a ideia primeiro. Primeiro era um jogo, depois disseram, não, a gente pode trabalhar com isso de uma forma mais sistemática. Então, o método é praticamente induzido por essa característica lúdica da teoria dos gráficos. Mas, certamente, ela pode ser aplicada, inclusive, em matemáticas mais assanhadas. É uma questão que eu acho também fundamental ali, é que você agir dentro dessa visão de construção do conhecimento. E o que acontece hoje com um aluno, mesmo com as pessoas que têm até um estudo maior, um conhecimento maior de matemática, é a dificuldade de transportar. Quer dizer, ela aprende aquilo de uma forma estanque, que é uma deficiência hoje do nosso sistema educacional, né? Como se o mundo fosse estanque. Essas situações, como são colocadas ali, e eu acho que o conteúdo de matemática discreta, ele vem ajudar muito, é que é na possibilidade de você trabalhar em cima de um modelo, né? Ter uma situação. E eu sempre falo com meus alunos, não tem nada, é assim, depois eu vou chegar numa lei aqui que a natureza obedece à lei. Não é a natureza não obedece à lei. O problema está colocado, e eu tenho que raciocinar em cima de o que é fundamental naquele problema, então o aluno começa a depurar ali a situação. Aí ele parte dali de uma modelagem, que a gente chama de modelagem matemática, que é como o Samuel está falando, entra nos algoritmos, né? Entra a teoria, entra os resultados a serem provados, mas isso tudo vão sendo encadeamentos lógicos do raciocínio do ser humano. A maneira de chegar ao resultado acaba ficando até mais importante do que chegar ao resultado, né? É, o processo, a construção do conhecimento fica mais importante, quer dizer, a partir dali ele vai transpor aquilo para outras situações, problemas. Então, eu acho que a matemática discreta é fundamental dentro do currículo de ensino médio, é sobre esse aspecto. Ela se presta muito a esse tipo de formação que é fundamental, que você hoje tem que parar com essa forma estanque de passar o conhecimento ao aluno. Muitas vezes, se o professor apresenta um conteúdo sem questionar o aluno, sem deixar que ele se manifeste, o aluno se acostuma a ficar com medo de errar, quer dizer, ele não se permite errar. E nós vimos no vídeo, quer dizer, como os alunos conversavam entre eles, e obviamente que eles erravam em alguns momentos e tinham que retomar, etc. Então, o aluno erra sem que aquilo seja uma reprimenda, entende? Quer dizer, ele começa a se dar conta de que ele tem esse direito para chegar numa resposta certa. E que até isso é uma parte importante, né, esse processo de construção do conhecimento. Com certeza, isso é uma das coisas que caracterizam o problema de matemática. Quer dizer, aquele problema do mapa que está apresentado ali, uma vez que ele chega em uma solução, eu pedi para fazer com 15 postos. Qualquer um pode verificar se a solução é correta ou não. Então, o problema tem que ser, é bom que ele seja bem compreendido, é bom que ele possa ser verificado se a solução é correta. Uma outra característica que não fica tão evidenciada, a professora Gilda falou, mas em geral, é que problemas de combinatória, nem sempre você consegue ter acesso à melhor solução possível, ao contrário do que acontece nos problemas habituais de livro. Então, aceitar negociar que aquela solução pode não ser a melhor, mas é uma solução boa, isso é um conceito que não frequenta muito a escola. Isso em nenhuma cadeira, em matemática especificamente. E, no entanto, a gente pratica. Ninguém faz a compra em cinco supermercados. Embora isso fosse muito mais barato. Você faz em dois no máximo. Por quê? Porque você faz uma negociação entre o que é melhor em termos de preço e o que é melhor em termos de atitude, em termos de tempo que você vai gastar. Nos problemas da vida real é assim. Então, se você não achasse esses sete postos que eles acharam lá, se você achasse oito, acho que um prefeito, sabe, poderia ser considerado honesto se ele usasse oito postos em vez de quinze. Está certo? Se ele não conseguisse mostrar que sete é o mínimo, ele poderia ficar com oito. Isso seria uma boa solução. Essa observação da Gilda foi muito feliz na hora que ela falou ali, porque essa compreensão de que você parte de uma solução, que é como a gente faz no dia a dia, e você vai tentando soluções melhores. E a partir disso aí também é que você vai criar uma sistematização. Se é aquele problema, que em geral os problemas matemáticos, chega uma etapa que você sistematiza. E a partir dali, uma outra coisa também que é muito interessante nessa questão de uma boa solução, aí vem um conceito matemático que os alunos em geral não entendem, e não é tratado no ensino, que é a questão da convergência, que é um conceito muito abstrato, que na verdade é o que a gente faz na vida prática. Quer dizer, este meu método de trabalho, ele está convergindo para esta solução? E isso dentro da matemática discreta está presente o tempo todo. E há essa questão também fundamental, que cada caso é um caso, então o aluno vai ser obrigado a raciocinar. Como disse. E até de não se exigir chegar a um ideal, de construir o próprio caminho. Essa questão da abstração, a matemática é abstração. Você traz muito para o concreto, para exemplificar e para estimular o raciocínio, mas a abstração é necessária. Falar de material concreto na matemática é complicado. Eu prefiro chamar de material de manipulação. Você fala de material concreto em física, é uma coisa que a gente pode pensar nos objetos e tudo mais. Em matemática, os nossos objetos são abstratos. Então a gente usa material concreto, concreto, material de manipulação, mas na verdade os nossos objetos são as operações que os alunos estão fazendo. É claro que a gente tem que partir de uma situação problema. E a situação problema pode ser através de objetos, mas pode ser através de desenho, que já é uma abstração. E o pessoal fala, uma abstração é uma coisa complexa. Complexa é, mas a gente lida com isso o tempo todo. Todo mundo lida com dinheiro. Eu não imagino coisa mais abstrata do que dinheiro. É o que representa um valor de sabe Deus o quê. Especialmente hoje, a questão é que no computador os dinheiros vão e vêm, a gente nem vê. Sim, e tem uma variação de valoração. Então as pessoas estão habituadas com a natureza abstrata do simbolismo, dos números, do que as coisas representam. Então exigir isso da matemática, exigir isso de uma forma o mais rigorosa possível, embora eu fale ali no vídeo que não é tão importante. É importante o rigor, claro que é importante. Mas a gente tem que também ter paciência para as pessoas construírem esse rigor. Quer dizer, esse rigor não se constrói da primeira para a segunda série. Isso não acontece. Acontece diferente para cada pessoa. Às vezes demora muito para acontecer. E se você não trabalha direito, não acontece nunca. Então tem que ter paciência para fazer isso. Tem que saber quando você vai ser mais rigoroso, quando você vai ser menos rigoroso. E aí a gente recai sobre um trabalho importante que a Mariana já falou, que é a questão da formação do professor. Ou seja, a gente deve dar muita atenção à formação do professor, porque é ali que está localizado realmente a melhor oportunidade do aluno progredir em matemática. É na formação do professor. A gente vem falando, se ouve muito falar também em inteligência artificial hoje em dia. O que a matemática discreta tem a ver com isso? Como é que ela pode auxiliar na compreensão do que é a inteligência artificial? As pessoas exibem um jargão, a inteligência artificial hoje em dia fala de um monte de coisa. O que pode ser uma inteligência artificial? É uma inteligência não humana. Bom, inteligência não humana, nós estamos presumindo, estamos presumindo que uma máquina vai cumprir tarefas que dependam de pensamento. A gente vai entrar num terreno muito perigoso na filosofia do que é pensamento e do que não é pensamento. O que as pessoas têm chamado de inteligência artificial são nada mais, nada menos do que atividades cada vez mais complexas que os computadores e as máquinas estão desenvolvendo. Hoje em dia, você coloca um pequeno disquete numa máquina, ela produz uma máquina muito complexa, um chip muito complexo. A origem disso está nos teares já do século não sei das quantas e depois você colocava um negocinho todo quebrado, assim, todo furadinho e que produzia uma peça de tecelagem. Já era um princípio de automatização. Então, a matemática discreta está presente porque ela está presente em tudo que diz respeito à computação. Por trás disso tudo estão sempre os algoritmos? Sempre, sempre, sempre. E cada vez mais. O mundo hoje em dia não é só as máquinas que trabalham com algoritmos. Se você vai tirar um documento, você tem que obedecer um protocolo. Esse protocolo, se você não obedecer, ele não anda, a repartição não te dá o teu documento. Deixa de lado que às vezes você cumpre o protocolo e ela não te dá. Mas o ideal é que você cumpra aquele protocolo e aquilo seja atendido e isso funciona daquele jeito. E se você não cumprir aquele protocolo ela não te dá o documento. É a mesma coisa que você chegar numa caixa de banco, enfiar o seu cartão e botar sem errada. Ela não vai te dar o dinheiro. Ela só vai te dar o dinheiro se ela reconhecer porque o algoritmo dela diz só reconheça se for assim, assim e assado. Então, isso é importante. A questão do algoritmo que eu acho muito interessante é uma organização de raciocínio. A gente como professor sabe que muitas vezes o aluno vem com a dúvida e fala, professor, eu não sei resolver o teu problema. Aí você começa a ajudá-lo a organizar. Eu penso, vem cá, mas você está partindo de onde? É o que eu sempre falo. Você está partindo do que? E aonde você quer chegar? O primeiro ponto. E sobre que condições? Então, vamos fazendo passo a passo. E a matemática discreta, eu acho que no ensino médio, ela traz muito esse tipo de abordagem. Os problemas de matemática discreta ficam muito evidentes. Eu não estou dizendo que é outra parte, eu não estou querendo dissociar. Mas um aluno, por exemplo, ele é capaz de pegar, vou resolver uma equação de segundo grau e vai, aplica uma fórmula e está resolvendo e não sabe o que está fazendo. Apesar de chegar ao resultado. E chega ao resultado. Agora, um problema de matemática discreta, esse tipo de comportamento está invalidado. Ok. É justamente essa relação dos professores com alunos que a gente vai aprofundar mais no próximo bloco. Não sei daí, a gente volta já. O programa Consciência está de volta conversando sobre matemática discreta. com os professores Maria Helena Cautiero Jardim, professora de matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Samuel Jurkevics, também professora de matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Helena Noronha Cury, professora de matemática da PUC, do Rio Grande do Sul. Samuel, a gente vê na matéria que você tem uma relação muito estreita com os alunos. Você senta no chão para conversar com eles. Você acha qual a importância que tem isso quando a gente pretende trazer um conhecimento novo, uma nova forma de ensinar um conteúdo? Bom, não existe uma maneira padrão de se comportar. Acho que cada professor escolhe a sua maneira. Ninguém é obrigado a ser legal, entre aspas. É o meu jeito de ser, a minha maneira normal de ser. Mas nesse caso, especificamente, eu fui bastante favorecido porque essa experiência começou a ocorrer, eu trabalho com grafos em nível de faculdade e tudo mais, eu já senti essa ausência no ensino médio e comecei a perceber que, inclusive, como está dito até no vídeo, a França já colocou em alguns, não em algumas escolas, colocou no seu currículo para o estudo científico, na terceira série, o que você queria equivalente à nossa terceira série pré-universitária, o ensino de teoria dos grafos. E nos Estados Unidos já existe também isso. E eles, claro, eles têm todo um programa também de formação, ou seja, de informação e formação para os professores que não têm esse conteúdo porque não fizeram na sua formação, na sua licenciatura. Quando eu fui procurado pelo Celso e pela Gilda, conforme ele relata ali, quer dizer, eu trabalho na engenharia de produção, na faculdade de engenharia e produção da UFRJ. E eu já estava com esse interesse e estava realmente procurando em que escola a gente poderia trabalhar. O Pedro II se ofereceu com um campo muito fértil porque nós tínhamos muitos alunos que tinham feito doutorado com a gente, que estavam disponíveis, estavam em sala de aula no Pedro II e querendo aplicar aquilo que eles tinham visto na universidade com os seus alunos. Então tem até uma professora que aparece ali, a Patrícia, embora não apareça o nome dela, eu faço questão de nomear, que fez doutorado com a gente e que se incorporou a esse tipo de projeto. Então a gente procurou a Maria Helena, que era diretora da escola, que estava havendo naquele momento a instalação de cadeiras eletivas dentro do Pedro II. Então os alunos, os primeiros alunos que vieram, eles foram, escolheram fazer aquela eletiva em vez de fazer teatro ou fazer outra coisa. Então eu fui muito beneficiado porque eu comecei esse trabalho com alunos muito interessados em matemática. nesse caso não, uma turma normal de escola. Esses alunos que falam no vídeo. Exatamente, é uma turma comum, quer dizer, não foi uma turma selecionada pelo gosto pela matemática, eles vieram, fizeram, foi a turma toda. Mesmo assim, não foi uma turma muito grande, quer dizer, o Pedro II tem turmas menores do que uma escola em geral. Então eu pude me dar o luxo de ter um relacionamento melhor. Isso não quer dizer que quando eu tenho uma turma de 40, 50 alunos que eu tenho um relacionamento ruim, muito pelo conférito. Um relacionamento bom, acho que o relacionamento entre professores e alunos é o primeiro caminho para você conseguir ensinar qualquer coisa que dirá matemática. Então, basicamente, quer dizer, isso não é uma questão de método, acho que é uma questão mesmo de oportunidade e de disponibilidade do professor, que eu acho que todo professor, bom professor tem. A gente está vendo uma experiência que está acontecendo em uma escola do ensino médio do Rio de Janeiro. Como é que vocês acham que isso pode ser replicado em outras escolas do país? Eu acho que é dando conhecimento da experiência, porque eu encargo, inclusive, que o que a gente viu ali é para acontecer dentro de um curso de matemática de uma forma geral. Aliás, essa questão de você trabalhar com o material, como é trabalhado ali, ela pode se dar inclusive em outros tópicos da matemática, que é bem-vindo, o que a gente hoje pede muito na formação do professor é a questão do laboratório de ensino. Então, o que eu sinto, eu tenho tido contato com a Secretaria de Educação, até por causa de projetos de inclusão digital, é que as pessoas estão deixando de fazer, às vezes, por desconhecimento, por não saber como fazer. então, nesse aspecto, eu acho muito bem-vindo essa abertura de espaço, o MEC partir para esse tipo de programa, dar apoio a isso, porque eu acho que é dando conhecimento, viabilizando o acesso à informação. Fazendo um pequeno adendo, quer dizer, aí mostramos duas experiências, mas, na verdade, a oficina é uma oficina de matemática discreta que não trata só de grafos, então, na verdade, a gente tem já preparado as 30 atividades, cerca de 30 atividades que incluem teoria dos jogos, que incluem outros tipos de conhecimentos que também não pertencem ao habitual do segundo grau, mas que está ao alcance dos alunos, que eles podem lidar com isso, alguns temas de estatística discreta que são pouco examinados, ou seja, o que significa um exame médico? Isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, eu tive um exame médico aqui, ele realmente significa isso? Significa que eu estou doente? Significa que eu estou bom? Ou o exame pode ter um erro? Então, esse tipo de atitude de procurar esses conteúdos, quer dizer, é uma coisa que eu acho que precisa frequentar o segundo grau. Como ela diz, isso depende muito de você ter apoio, disponibilidade e conhecimento, formação dos professores, é uma coisa importante. Disso depende de replicabilidade. Achei bem colocada. Agora, essa questão que é matemática discreta para não ficar desvirtuada achando que é grafo. É grafo, eu acho que é uma parte muito rica em termos da visualização, e eu já fiz, inclusive, experiência com minha filha, de uma situação, um problema, colocar na forma de grafo e o entendimento é natural. A coisa que é muito interessante do grafo é isso, é que a criança, ela percebe de uma forma muito natural, ela incorpora aquele conhecimento de uma forma muito natural. É, a gente fica muito bem espantado quando a menina diz que ajudou a mãe a preparar uma fórmula no salão de cabeleireiro utilizando os conhecimentos de matemática. você vê que isso realmente é aplicando. pela exposição, ela se dá de uma forma muito natural. Você viu a expressão dela, o que ela estava falando ali é inclusive o balançamento de fórmula química. E assim, ela vai dizer, eu acredito que isso que eu aprendi aqui vai ter alguma utilidade. Ela ainda não sabe o que, mas ela localizou aquilo como um conhecimento útil. E isso é o primeiro princípio, sabe, E é essencial para o interesse do aprendizado. Ela não precisa saber em que ela vai aplicar. Ela identificou como uma coisa útil. E na história de teoria dos grafos, um dos primórdios são problemas de química, né? É verdade. E Helena, depois disso tudo, qual a maior dificuldade que você vê para replicar isso em outras escolas, em colocar isso definitivamente nos currículos? Eu não vou dizer uma dificuldade. Eu estou pensando quando você perguntou a respeito da replicabilidade, eu logo pensei também em fazer oficinas com professores que já estão atuando, quer dizer, utilizar este material em formação continuada. Porque nós temos projetos como, por exemplo, Prociências, que é um projeto que todos os anos em várias universidades vem sendo desenvolvido. E outros que agora estão sendo desencadeados pelo MEC. Então, eu acho que seria interessante, não apenas esta oficina, mas como eu disse o Samuel, quer dizer, várias oficinas trazendo conteúdos como esse, Matemática Discreta, que é um conteúdo que não é habitual no ensino médio. Trazer outras coisas, trazer elementos da estatística, como a Liliana falou, e trazer esses conteúdos que necessitam entrar. Porque eu fiquei pensando quando o vídeo mostra aquela ideia a partir da Segunda Guerra, esses conhecimentos começaram a aparecer. Então, eu fiquei pensando assim, realmente, quer dizer, a nossa matemática parece que ela, que nós estamos ainda vivendo a matemática até o momento da chamada crise dos fundamentos. Dali por diante, parece que todos os matemáticos ficaram se sentindo mal e daí, então, largaram. Pararam por aí, né? Falaram só até aquele momento e depois ficaram criando coisas, mas nunca mais incorporaram aquelas coisas no currículo. Então, eu acho que é necessário que esses conhecimentos venham sendo trazidos para os cursos de formação continuada. Quando a gente fala de Segunda Guerra, a gente está falando especificamente do que motivou isso. A Segunda Guerra Mundial teve duas demandas muito importantes. A primeira foi a questão da criptografia, que foi praticamente a invenção do computador. Poucas pessoas sabem disso, vale a pena citar esse fato porque somos matemáticos, os três. O computador foi inventado por um matemático antes de haver a possibilidade de construir a máquina. A ideia do algoritmo, de como trabalhar com o algoritmo, do que é uma máquina que trabalha com algoritmos, foi fabricada por um matemático antes de você ter a capacidade de fazer o que você faz hoje em dia, quer dizer, com transistores, válvulas e tudo mais. Chamava-se Alan Turing, que junto com o Von Neumann fez isso durante a Segunda Guerra, a partir de um estudo que foi demandado, que foi a criptografia para decifrar os códigos dos alemães. A segunda demanda foi de mandar, de circular bens. Ou seja, numa época de guerra você não tem excesso de disponibilidade. Então começou a ver qual é a melhor maneira da gente fazer circular esses bens, ou seja, problemas de transporte, e problemas de você mandar, por exemplo, rações para os soldados com uma dieta equilibrada, que deu origem a uma parte da matemática que chama-se programação linear, que a maior parte dos cursos de graduação não trabalha. Engenharia de produção trabalha. E que é praticamente ninguém hoje em dia resolve um problema na indústria ou de transporte em geral sem usar programação linear. que não é uma coisa do outro mundo, não. Ela é uma coisa que pode ser iniciada também no segundo grau de alguma maneira. Ela parte do estudo de funções e tudo mais. Bom, então, essa origem é muito nobre, porque ela tentava solucionar problemas efetivos. E foram matemáticos muito hábeis que conseguiram resolver esse tipo de problemas. É engraçado que você fala dessa dificuldade de uma guerra, de disponibilidade de coisas, e a gente vê o professor falando que hoje em dia também serve para administrar recursos escassos. Na verdade, a gente também... É, eu acho muito triste o que eu vou dizer, mas nada impulsiona mais a ciência do que as guerras, porque nessa hora você tem que produzir, você tem que resolver. Aí você... Não é só questão de resolver um problema que você acha que vai ser grave. O problema é grave e é ali. Se você não resolver ali, você sucumbe. Isso é antigo desde Leonardo da Vinci, que ele já se propunha construir materiais de guerra como meio de se empregar. Então, eu detesto a guerra, sou contra a guerra, não acho que é um meio efetivo de melhorar a ciência. A gente pode achar outras questões que impulsionem o conhecimento. Prefiro que não tenha a guerra. É uma coisa interessante, né, dar oportunidade aos alunos desse tipo de trabalho, porque, por exemplo, quando você estava falando da programação linear, me lembrou, o nosso primórdio foi logo com o Dantz, em 1945, o grande feito foi que ele tinha um problema a ser resolvido. então, quando eu apresento para os alunos, eu dou os programações, né, a questão dos famosos métodos de simplex, né, o fundamental e o grande feito não foi o método em si, mas foi a uma situação problema, ele buscar esse ferramental para resolver. Então, é isso que eu acho interessante colocar a matemática discreta no ensino médio. Você dá situações, problemas para o aluno e que ele vai ver que ele, primeiro, você deixa ele pensar, ele vai encaminhando, encaminhando e vai ver que ele pode elaborar uma solução, buscar uma solução com um ferramental matemático. Vale a pena uma observação, a gente estava conversando até um pouco antes, eu e a Helena e a Marielena, é que essa situação não se faz sem dor, quer dizer, qualquer coisa que você se incorpora, que você tenta ampliar e tudo mais, ela demanda um esforço. O problema não é que vai demandar esforço, o problema é que esse esforço é inevitável, ou seja, a sociedade está demandando, vai haver uma pressão, já existe uma pressão por esses conhecimentos sobre as estruturas educacionais, primeiro nas universidades e, claramente, isso desce para o segundo grau, sabe, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer. Como é que a gente vai fazer isso? É um problema, surgem outros problemas, como a gente estava discutindo, avaliação, como é que a gente avalia isso? A gente não tem muita clareza ainda. Se a gente for dar um quadro negro como habitualmente, a gente, tudo bem, a gente faz as perguntas que a gente faz, quanto é que dá isso, como é que faz isso. Bom, na faculdade eu até posso fazer isso com mais tranquilidade, mas se eu quero trabalhar com um método mais instigante de construção do conhecimento, de solução de problemas, eu vou ter problemas na avaliação. Ela tem que ser transformada de alguma maneira também, a maneira de avaliar? É, ela tem que ser transformada em conhecimento formal, quer dizer, ou seja, que possa ser manejado pelos alunos, por livros, por material escrito, por material que eles possam se comunicar com isso, isso tem que ser feito, e isso é uma coisa que, como toda coisa que é nova, não estou nem chamando de novidade, porque não é novidade, é uma coisa nova, ela demanda, vai demandar trabalho dos professores nesse sentido. Por exemplo, avaliar uma turma como essa, eu não posso avaliar individualmente. É claro que tem sempre um que se destaque, você vê, não, essa pessoa obviamente entendeu melhor do que as outras, isso a gente consegue ver, mas isso não é avaliação, sabe, eu não quero saber quem é o melhor do que o outro, eu quero avaliar individualmente de cada pessoa, se aquele conhecimento for construído de maneira adequada, a possibilitar que ela prossiga na sua busca de conhecimento, e isso não é uma coisa simples, nunca é. Nessa experiência, por exemplo, os alunos conversavam, tentavam expressar alguma coisa, como aquela menina que falou sobre o urbaminó, e uma maneira, por exemplo, de tentar fazer uma avaliação desse trabalho feito, seria pedir que esses alunos escrevessem, porque há um problema de escrita, que nós sabemos que há, inclusive ele continua no ensino superior também, na hora da avaliação de produções dos alunos. Então, pedir que os alunos fizessem por escrito, o que nós fizemos? Como é que nós chegamos? Porque, inclusive, ao mostrar os caminhos, eles estariam escrevendo sobre o próprio... É que não aparece ali, mas faz parte da atividade de escrever qual seria o procedimento se você tivesse que examinar outro mapa e outro mapa, ou seja, como é que você escreveria um procedimento para fazer qualquer mapa? Porque aquele ali eu construí, eu sabia que era um certo, porque eu fiz desse jeito. Mas quando você pega uma cidade e vai construir postos na cidade, você não tem a menor ideia para o mínimo. Mas é muito interessante que parte deles vem com a pergunta, né? É, mas é o mínimo. E você acusar mais, né? E aí começa... Uma curiosidade da psicologia estudantil. Muitos deles perguntam, mas pode, eu digo, eu não sei. Pode, eu não sei. Pode, eu não sei. Mas se eu disser que pode e isso vai facilitar o trabalho para você... Não, mas a gente fica curioso, porque senão a gente fica procurando sem saber. Se mais faz parte do problema, determinar se é o mínimo ou não é. A partir do momento que eles dizem, não, realmente, sabe, você pode fazer com menos do que isso, eles conseguem solucionar mais rápido. Mas é uma questão de psicologia, porque eles se sentem mais confortáveis e mais seguros. Na vida, não tem bolsa nem gastada. Nem sempre tem alguém para te dar sua segurança. Não tem almoço grátis. Você não sabe se chegou no mínimo. E muitos problemas de combinatória é praticamente inalcançável você saber se chegou no mínimo. Bom, a gente chegou ao final do programa, mas rapidamente, aquela questão das sete pontes, é possível resolver? Aquela questão específica das sete pontes, não. Aquela casinha pode ser construída, mas tem que, como eu digo ali, tem que começar embaixo. Eu gostaria, só que posso acrescentar uma coisinha bem rapidinho. Se algum professor tiver interesse em ter o material, ou pelo menos ver as fichas de trabalho que a gente trabalha, ainda é um material incipiente, quer dizer, ela não está totalmente organizada e tudo mais, mas é só, pode me mandar por e-mail, é jurki, J-U-R-K-I, arroba, pepe, U-F-R-J, BR. Ok. Eu queria agradecer muito a presença de Samuel aqui conosco, muito obrigado. E agradecer também as professoras Helena, Maria Helena, muito obrigado. Esse foi mais um programa da série Consciência aqui da TV Escola. Obrigado pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por ETC.